Então, agora que nós estamos com o tema já instalado, que apareceu aqui tudo, o tema que a gente escolheu, nós vamos de novo lá no All-in-One Migration e nós vamos criar aquele arquivo Coringa, que é aquele arquivo que nós vamos subir o tema e tudo que precisa do tema. Aquele arquivo pesado via FTP, você não vai precisar subir mais. Você vai sempre vir aqui, instalar o plugin do All-in-One Migration, como eu já ensinei na aula anterior, e aí você vai importar um arquivo já com tudo aquilo em poucos minutos, um arquivo que demoraria o procedimento de você baixar a pasta, baixar o login do FTP lá no cPanel, subir, baixar o aplicativo no seu computador, no meu caso que é o CyberDuck. Aí eu vou ter que clicar no link que baixou lá do FTP para acessar a pasta FTP, pegar uma pasta do tema e jogar para a pasta de tema no FTP, você não vai precisar fazer. Então, agora que você fez uma vez, e eu também já vou deixar para você esse arquivo que nós estamos baixando aqui, com esse tema aqui, eu já vou deixar para você também, caso você queira acessar por aqui. Caso você queira pegar esse atalho, já você vai pegar por aqui também. Beleza? Então, se você fez, ah, o tema é único seu, é um outro construtor, vai servir também, né? Um outro construtor, não é o biteme, mas você quer experimentar outros construtores, aí você vai subir via FTP, você vai fazer a mesma coisa. Subiu uma vez, habilitou um tema, aí você vem aqui e faz esse procedimento. Então, você vai exportar esse tema, aí você vai pôr exportar para, usando o All-in-One Migration, lembra? Você vai pôr exportar para arquivo, ele vai dizer aqui que está verificando a compatibilidade das extensões e vai preparar aqui a exportação. Então, em vez de ficar lá no FTP, que demora muito, é melhor esperar esse procedimento aqui, muito mais rápido e você já pega uns atalhos grandes, né? E lembrando, serve para todo e qualquer construtor, você vai conseguir usar essa ferramenta All-in-One Migration e vai poder fazer isso. E o legal é o seguinte, é que depois de instalar todos os plugins que você precisa, que você usa mais, aí você faz o procedimento uma vez só e você não precisa ficar instalando os plugins novamente. Entendeu? Por exemplo, Slider Revolution, outros plugins, os plugins para você, que você não pode deixar de ter no site que você vai construir para o seu cliente, aí você já vai tudo de uma vez. Então, você garante já um caminho enorme de instalação de plugin, instalando um por um. você vai fazer isso uma vez só, né? Ou se você puxar o meu modelo, você já vai levar esses plugins todos juntos, né? Você já instala tudo junto. Então, é muito importante o arquivo que eu vou deixar aqui no link para você importar um tema já aí para você usar no seu WordPress, de maneira rápida, para ganhar dinheiro rápido, né? Já pular umas etapas. Mas você pode também montar o seu. É muito indicado, inclusive, que você monte o seu. Muito indicado. Que você compre, por exemplo, o seu tema lá do BTM, monte os seus plugins conforme a sua necessidade e aí você faz o seu modelinho, né? Eu vou deixar um aqui só de exemplo para você ver como que usa, como pode usar, né? Muito bem. Depois que faz esse procedimento, veja que é muito importante isso aqui, ó. Muito importante. Você tem que baixar agora, você tem que clicar aqui. Ele não baixou ainda para o seu computador. Está lá no servidor. Ele abre uma pastinha lá no servidor. Então, é importante você baixar agora o site. Você clica aqui, ele vai escolher, vai pedir qual a pasta que você quer baixar. Eu vou pegar a pasta que nós estamos criando as aulas. Certo? E vou colocar aqui, ó. E aí, ele vai aparecer uma janela aqui para a gente baixar, né? Arquivo tipo Wordpress. E aí, nós vamos salvar. Pronto. Ele vai baixar, ó. Tem que esperar baixar aqui também, né? Como você baixa um arquivo principal, né? Muito bem. E assim, conforme baixa, você vai criar o seu arquivo. O seu arquivo de site que vai ser o seu Coringa. Que vai funcionar aí como Coringa. Toda vez que você precisa criar um site novo, você sobe esse arquivo, como você vai ver na próxima aula. Beleza? Grande abraço. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.